Energia elétrica tem sido uma das principais responsáveis pela inflação. Com a crise hídrica, ainda que não falte energia, tivemos o acionamento das termoelétricas. E o preço da energia já acumula alta de aproximadamente 25% nesse ano. E para falar sobre isso, conversamos agora com o economista da USP, da FEA, Rodrigo Moita. Seja muito bem-vindo, Moita, obrigado por aceitar nosso convite. E uma pergunta que todo brasileiro se faz é, por que pagamos tão caro a energia elétrica, quando a gente compara principalmente o orçamento doméstico? Oi, Samy. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo. A energia, a gente está pagando caro, a gente está pagando caro agora. A energia no Brasil nem sempre é cara, nem sempre foi cara. Mas agora realmente está, porque a gente é muito dependente da energia hídrica. Que são as hidrelétricas que usam água para gerar energia, mas agora o nível está muito baixo. Quando o nível está muito baixo, o governo federal aciona as térmicas. As térmicas, elas funcionam como um backup. Se acabar a água, a térmica está lá. Só que o ponto principal, e que muita gente tem dúvida e questiona isso, é que ainda tem água nos reservatórios, mas as térmicas já estão sendo acionadas e a energia já está mais cara. Por que isso acontece? Porque as térmicas não são iguais. Você tem térmicas mais baratas e térmicas mais caras. Se, por exemplo, acabar totalmente a água, usa toda a água agora, a energia volta a ser barata, mas daqui, aí no ano que vem, usa só a térmica, o preço da energia explode no ano que vem. Porque algumas térmicas são muito caras. Então você nunca quer ligar essas térmicas. Então o que o governo faz? Quando começa a baixar o nível do reservatório, ele já liga as termelétricas para gerar energia, para poupar a água para o ano que vem, para não ter que ligar todas as termelétricas no ano que vem. Isso gera muita confusão. As pessoas questionam muito. Por que já está tão caro? Por que está ligando a termelétrica? Devia desligar. A termelétrica é cara, polui. É para isso, é para tentar suavizar o preço da energia ao longo do tempo. Poupar a água esse ano para ter algum estoque de água no ano que vem, nos anos seguintes. Moita, outro assunto que veio à mídia é sobre o Acordo de Paris, que pretende zerar a emissão de carbono decorrente da produção de energia de fontes térmicas, em favor de renováveis. Como fica o sistema sem backup das térmicas? A gente viu problemas no mundo todo, na Europa, inclusive, teve falta de vento. Não é um problema só brasileiro isso daí. Não, é relacionado a isso que eu acabei de falar. Esse problema é mundial. Existe um esforço mundial de você diminuir e mesmo zerar a energia termelétrica. Só que o problema é que a térmica é essa garantia que você tem. Então, quando para de ventar, quando para de fazer sol, quando para de chover, sobra termelétrica. É o que você tem. Então, o Acordo de Paris, ele quer que, por exemplo, a União Europeia, os outros países, para o Brasil é um pouco mais branco isso, mas até 2050, zere a produção de energia termelétrica. Então, o que esses países vão ter que fazer? Eles vão ter que gerar essa energia de outra maneira. Então, as fontes renováveis têm um papel determinante aí. Então, existe todo um pacote de incentivos no mundo todo para que você invista em energia solar, principalmente solar e eólica, que são as mais, talvez as mais fáceis de você construir. Mas essas fontes, elas não garantem o suprimento sempre. Então, o problema é a confiabilidade do sistema. Então, o desafio é muito alto. Se a gente não tivesse usina térmica, agora a gente já está com falta, a gente já está no meio de um racionamento. Como a gente teve em 2001, no apagão, lá atrás. Lá, a gente tinha usinas térmicas, mas tinha pouco. Não era suficiente para conter. O que teve que acontecer? Você teve um racionamento forçado. As pessoas tiveram que, na marra, diminuir o consumo, para o consumo cair, para você não entrar numa situação muito mais grave. Aí, bom, então qual que é a solução? Se você vai ter um município renovável e sem usinas térmicas, as pessoas falam muito em bateria. Bateria é a solução que está na moda. Agora, a bateria ainda não é uma solução viável. Bateria é cara, a bateria polui. Então, é uma coisa que ainda é incipiente. Mas o que se fala hoje é caminhar nessa direção de ter baterias mais eficientes, que não poluam, etc. Tem um ditado, você estava falando da matriz energética, que fala que é importante aprender com os erros, mas aprender com os erros dos outros é mais barato. De qualquer forma, voltando a falar de metas e de matriz energética e de planos, o Brasil tem muita energia hidrelétrica. A gente tem recursos naturais, também teve investimentos nesse sentido. Você acha que a nossa matriz é boa na composição? O que você faria de diferente para ter uma garantia de energia e, principalmente, para baratear o custo sem danificar o meio ambiente? A matriz energética brasileira é ótima. A gente tem essa discussão de renovável que agora ganhou o momento com o Acordo de Paris e está muito em voga. O Brasil já tem uma matriz renovável há muito tempo atrás. Nossa matriz é intensiva em energia hidrelétrica. O que aconteceu é que o Brasil construiu grandes usinas, com grandes reservatórios até os anos 80 e, depois disso, muito pouco. Por inúmeras questões. Esgotou o potencial hidrelétrico próximo aos centros consumidores, na região centro-sul. E aí, agora, você tem que construir... Se você quiser construir usinas com reservatórios, você tem que construir muito longe, lá no meio da floresta amazônica, desmatar uma grande área. Isso tem uma repercussão. É muito polêmico. O movimento ambientalista fechora muito. Enfim, e tem um custo alto também. Você tem que construir uma linha de transmissão que ligue aquela usina até o centro consumidor. Então, é caro. Mas a matriz brasileira, ainda assim, ela é boa. Porque você tem essa grande quantidade de hidrelétrica. Agora, você teve um aumento muito grande de eólica e solar. E a hidrelétrica tem um plus, que os outros países não têm. Ela funciona como uma bateria. A água estocada, ela é uma bateria. Então, o Brasil consegue guardar água para os períodos que você não tem. Por exemplo, não tem geração eólica, não tem geração solar. Diferente de outros países. O problema é que, com o tempo, foi se parando de construir essas usinas com grandes reservatórios. Por causa desse impacto ambiental, por causa desse custo, que é altíssimo. E agora, a capacidade de estocagem do sistema elétrico brasileiro é baixa relativa ao tamanho da demanda por energia. Então, você consegue guardar água para suprir um ano, dois anos. Mas você não consegue atravessar vários anos com a água estocada no reservatório. Uma coisa que a gente conseguia antes. Então, se você tinha uma época molhada nos anos 80, você conseguia ter energia garantida por dois, três anos. É, e o que eu vejo, professor, que a gente tem que se preocupar também para evitar oscilações. E quando você tem uma matriz mais diversa, como você mesmo explicou, mais a gente consegue fazer isso. Muito obrigado aqui pela sua participação. Conversei com o economista, professor da FEA USP, o Rodrigo Moita, e espero revê-lo em breve.